Olá, sejam muito bem-vindos ao STV News. E começamos esta edição de abril com a notícia que o Orçamento de Estado para 2022, que entrará em vigor em julho deste ano, prevê um aumento das receitas relacionadas com fiscalidade automóvel de 14% no caso do ISV e de 2% no IUC em relação a 2021. Assim sendo, e em valores absolutos, o Ministério das Finanças espera arrecadar 482,1 milhões de euros em receita com o ISV e 408,6 milhões de euros com o IUC. Isto é dizer, mais 59 milhões de euros em ISV e mais 8 milhões em IUC. Recorde que estas taxas sofreram uma atualização de 1% em 2022 e que em muito contribuirão para o aumento destas receitas. Além disso, e também contemplado no novo Orçamento do Estado, constam ainda 13 milhões de euros em receita provenientes de multas de trânsito. Um aumento significativo face ao anterior Orçamento do Estado e que será a cortesia do Reforço da Rede Nacional de Fiscalização Automática de Velocidade. O Instituto Nacional de Emergência Médica já iniciou a distribuição de 45 novas ambulâncias Volkswagen Crafter, entregues pela SIVA e Porsche Holding Salzburg, que vão renovar parcialmente a frota atual. Destes 45 novos aparelhos, 17 ficarão na Direção Regional Norte, 10 afetas à zona no centro, 12 na Direção Regional do Sul, em Lisboa, e 6 à Direção Regional de Faro. As novas viaturas representam um custo superior a 2,3 milhões de euros e vão substituir parte da frota de 56 ambulâncias de emergência médica e 43 ambulâncias de suporte imediato de vida. A aquisição destas 45 Volkswagen Crafter junta-se a outras 20 ambulâncias adquiridas em 2019, com o Inem a ficar assim com 65% do seu parque operacional de ambulâncias totalmente renovado. A Galp revelou que vai instalar centrais produtoras de energia solar fotovoltaica para autoconsumo em mais de uma centena de áreas de serviço na Península Ibérica. Este plano iniciou-se com a instalação destes sistemas em 12 áreas de serviço em Espanha, já em operação, e os benefícios obtidos em conjunto com a disrupção dos mercados energéticos provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia tornaram a decisão de investimento ainda mais oportuna e levou a uma aceleração da sua expansão. Numa primeira fase, o projeto foi alargado a cerca de 50 estações de serviço em Portugal e a outras tantas em Espanha, num projeto de 2,5 MW pico e cujas poupanças anuais se estimam em mais de 30 mil euros, o que prosupõe uma poupança superior a 750 mil euros ao longo dos 25 anos de vida útil dos painéis fotovoltaicos. A versão de mercadorias do Citroën Ami, o My Ami Cargo, foi recrutado pela Portway para trabalhar em quatro aeroportos nacionais. No âmbito da sua estratégia ambiental e do compromisso com a sustentabilidade das suas operações, a empresa que opera no interior das infraestruturas aeroportuárias adquiriu 11 unidades do My Ami Cargo e duas da versão normal, o Ami. As primeiras unidades do My Ami Cargo já estão operacionais no aeroporto de Lisboa e em breve o pequeno veículo elétrico chegará também aos aeroportos do Porto, Faro e do Funchal. Apesar de poder ser peculiar vermos um carro tão pequeno ao lado de gigantes de ferro, a verdade é que o My Ami Cargo foi adaptado para desempenhar com sucesso as suas funções, tendo por isso sido equipado num tejadilho com painel solar que alimentarão a impressora de bordo, os PDAs e o pirilampo do Ami, um acessório obrigatório a todas as viaturas que circulam em aeroportos. Por último, no mercado nacional, a Volkswagen apresentou um restyling do T-Rock, o crossover fabricado na Auto Europa em Palmela. Um modelo que não esconde o seu orgulho nacional, sobretudo na nova versão exclusiva para o mercado português, o T-Rock PT, e da qual fazem parte aqueles que têm sido os equipamentos mais requisitados pelos clientes nacionais. O novo T-Rock PT parte da versão Intermedia Live e acrescenta vidros traseiros escurecidos, jantes em liga leve Joanesburgo de 17 polegadas, assim como um emblema específico no pilar traseiro. Aquela que será a mais portuguesa das versões do T-Rock só estará disponível com as monitorizações a gasolina 1.0 TSI de 110 cavalos e 1.5 TSI de 150 cavalos com caixa DSG. Seguimos agora para a já tradicional rubrica do STV News, a voz dos profissionais. Desta feita, a equipa do stand virtual deslocou-se até ao distrito de Lisboa para ouvir os stands do distrito capital sobre o estado do mercado automóvel português. Eu julgo que não sei se terá a ver com os incentivos, vou mais para a parte dos aumentos dos combustíveis, também estando aqui um bocado em moda e em voga o componente ambiental, essa parte do ambiente, julgo também muitas pessoas que levam-vos a adquirir carros elétricos, mas acho que especialmente tem a ver com os custos dos combustíveis neste momento. Os apoios existem, mas também com a dificuldade que há em conseguir adquirir carros, acho que os carros elétricos ainda estão um bocadinho acima do valor de a maior parte dos portugueses conseguirem adquirir, por exemplo, um carro desses novo. Em usado, provavelmente, os custos serão mais reduzidos, mas acho que basicamente terá a ver com o aumento dos combustíveis, que leva mais o cliente a tentar pesquisar um carro elétrico. Os carros elétricos, se calhar derivado também ao meio em que estou, não tenho tido assim uma procura muito grande. Estamos aqui num meio mais rural e acho que o diesel se vai manter durante algum tempo ou durante muito tempo. Também trabalhamos um bocado com os chamados carros de trabalho, os comerciais, as pick-ups, funcionamos um bocado com esse tipo de produto e então aí o diesel vai continuar a ter procura. Os carros elétricos, tive três ou quatro pessoas que me perguntaram por carros elétricos. O que sinto aqui especialmente muito aumento são os carros a gasolina, os utilitários, aí sim temos tido um aumento muito grande de procura. Os elétricos, na minha área ou aqui na minha zona, eu ainda não senti muito essa procura. Sem dúvida é que o aumento dos incentivos tem um impacto muito grande na procura. Nós, na parte dos novos, já se tinha verificado isso anteriormente. Agora, no departamento dos atos com o Multimarcas, notamos uma procura muito grande também derivada aos aumentos dos combustíveis e, sobretudo, também ao aumento, hoje em dia, das autonomias fez-se parar a procura para os elétricos. Eu acho que realmente o Estado, esses benefícios são muito vantajosos e as pessoas levam em consideração, mas eu acho que está aqui um misto de situações que acabaram por motivar este aumento. Portanto, o aumento dos combustíveis, uma das questões, a possibilidade das pessoas de poderem estar em Lisboa e não pagar o estacionamento, que é uma coisa, que é uma mais-valia, e a necessidade e o alerta que as pessoas foram tendo ao longo dos tempos, e provavelmente estas gerações mais novas, para a questão ambiental, para a necessidade que temos de proteger esta nossa casa. Portanto, os 4 mil euros são uma ferramenta importante, mas acho que no global aqui não é o suficiente para motivar este excesso de consumo que está a haver neste momento. A dificuldade de repor o estoque, para mim, mantém-se na mesma. Vamos tendo espaços, às vezes semanas, em que existe mais produto no mercado, onde nós podemos adquirir os carros. Há semanas em que varia e existe um bocadinho mais, mas a dificuldade continua a ser a mesma e não está fácil mesmo conseguir adquirir produto, nada mesmo. Penso que irá continuar durante mais algum tempo, porque começámos com essa dificuldade no Covid, havia menos entregas, na altura havia menos procura. Hoje em dia temos procura, mas não há produto para entrega, vai-nos impactar e vai-nos fazer aqui durante uma janela ainda temporal, um bocadinho mais tensa, a falta depois das viaturas usadas, ou seja, não havendo entrega de viaturas novas, o mercado não rola e não nos são entregues as retomas. Eu acho que durante este ano, enquanto as marcas não conseguirem estabilizar, as marcas nas entregas, os novos conseguirem estabilizar essas entregas, vamos pagar um bocadinho essa fatura e vamos ter dificuldade em repor o estoque e estar sempre com os tantos compostos. A verdade é que isso obriga-nos a um trabalho suplementar, um trabalho de muita pesquisa, de muita consulta e de estarmos muito atentos ao mercado, mas sim, acredito que vamos continuar com esta dificuldade de estoques durante mais alguns meses, até que as marcas o consigam estabilizar. Sentimos que tínhamos que trabalhar muito mais, estar muito mais atentos, fazer muito mais contactos para poder conseguir ter o estoque composto, ter o estoque composto, podermos estar próximos do nosso cliente, mas felizmente conseguimos estabilizar e ter o estoque composto, o nosso estoque composto. Os preços de subir dependem daquilo que levar ao mercado, o mercado está muito instável, há meses que se vende muito, outros meses vende-se menos. Julgo que os preços se vão manter durante muito tempo, julgo que sim, porque a partir do momento em que não existem carros novos para entrega, isto não vai gerar usados, as frotas não estão a trocar as viaturas, que são onde nós conseguimos abastecer em maior parte dos casos. Julgo que os preços se vão manter durante muito tempo. Se vão subir mais ou não, não consigo ter essa noção, mas que se vão manter, garantiramente que sim. Eu penso que se vão manter, eu penso que não vão subir, até porque depois chegávamos ali a um ponto irracional de preço, mas acredito que durante agora bastante tempo os preços vão se manter, se calhar como até já eram há muitos anos atrás, ou seja, não há um decréscimo assim tão grande. Uma viatura com seis meses, um ano, dois anos vai ter um valor mais linear, em vez de ter tido aquela desvalorização mais acentuada ali nos três, quatro primeiros anos, vai ser uma coisa mais linear e vai ter um decréscimo bastante menor, bastante menos acentuado. Eu acredito que, como tinha dito há pouco, enquanto as marcas não conseguirem ter as entregas estabilizadas, naturalmente o preço dos dados vão estar inflacionados e acho que vamos manter isso durante mais alguns meses, provavelmente durante este ano, acredito que vamos sofrer um bocadinho esta questão que nos está a afetar a todos, aos consumidores, a nós que compramos para poder voltar a vender, acho que é uma questão que nos vai manter connosco durante mais uns dias. Por último, as notícias stand virtual, a procura por carros elétricos aumentou 147% face ao ano anterior. Segundo um estudo realizado pelo stand virtual, a invasão russa da Ucrânia e a subida no preço dos combustíveis tornaram mais económica a compra de um carro 100% elétrico, ao passo que a procura por veículos a diesel caiu 25% em março, face ao mesmo período de 2021 e nos carros a gasolina, a descida foi de 12%. A SIC entrevistou Nuno Castelo Branco, diretor-geral do stand virtual, sobre o panorama atual do mercado automóvel. Estamos a falar de um crescimento de 147%, o que foi muito motivado pela guerra que arrancou, não apenas o efeito da guerra, mas o efeito teve nos combustíveis, as pessoas perceberem que aí a ter um carro elétrico faz toda a diferença no final do mês em termos dos custos do combustível. Apesar de 2021 ter sido um ano atípico para o setor automóvel, com aumentos exponenciais de preços e dificuldades extremas na reposição de estoque, os nossos profissionais voltaram a mostrar a sua resiliência e capacidade camaleónica de se adaptar aos desafios que as contingências atuais têm imposto. Como reconhecimento por todo este esforço e dedicação aos seus negócios, em maio de 2022 surgirá a 2ª edição dos Prémios Stand Virtual, onde vamos premiar a performance do setor de carros usados durante o ano de 2021. Nesta 2ª edição dos Prémios Stand Virtual serão distinguidas 16 marcas, divididas por 16 categorias com 5 finalistas cada. Os vencedores serão revelados numa cerimónia online no próximo dia 12 de maio. E é tudo nesta edição do STV News. Como sempre, temos encontro marcado no próximo mês. Até lá!